A gente considera extremamente importante que o aluno tenha contato com animais saudáveis para aprender qual é o padrão de normalidade. Então, existem disciplinas de semiologia, de exame clínico, onde primeiramente o aluno tem contato com o normal. Aprender a desenvolver os sentidos para perceber essas alterações nos animais. E em animais doentes, que já apresentam alterações nesses parâmetros, isso não seria possível. E é importante a gente lembrar que a origem de vários estudantes é urbana. Então, muitos dos nossos alunos vão ter o primeiro contato, por exemplo, com bovinos no curso de graduação. E isso ficaria impossibilitado se a gente atender estritamente ao que está no papel na decisão judicial. No caso da medicina veterinária, é bastante importante ressaltar que, apesar de existirem vários métodos que propõem alternativas, o contato com os animais faz com que o aluno consiga desenvolver a percepção do animal e também se conhecer frente a determinadas situações. Não existem modelos que consigam reproduzir, por exemplo, um sangramento. Então, existem vários alunos da veterinária, da medicina, por exemplo, que achavam que seriam cirurgiões, que iriam ser cirurgiões desde pequenos e, a primeira vez que viram numa cirurgia sangue, eles desistiram. Quer dizer, isso é bastante importante. O que seria de um aluno ou de um profissional formado se ele saísse da universidade sem nunca ter passado por uma cirurgia em condições reais? O que seria de um aluno ou de um aluno ou de um aluno?